Boa noite, oi gente, vou fazer meus testes aqui Vamos lá meus amores, para mais uma live, boa noite Eu vou cumprimentar vocês aqui, vou só me ajustar um pouquinho Para a gente começar Oba, já temos aí, boa noite João Carlos Boa noite Márcia, minha amiga, Márcia Magno Amiga, te amo tanto, amiga Olha, primeiro a chegar na live da rainha dos degradês Gente, a Márcia ama me fazer rir, né? E eu também amo Obrigada Márcia, querida Oi Fran, tudo bem meu amor? Suzana Ale, artes crochê monteiro, boa noite Boa noite Fran Rosimar, boa noite Leandra, oi Leandra Parece que é a primeira vez da Leandra aqui Fala aí Leandra, não lembro do seu nome aqui Leandra Se for, seja muito bem-vinda Luciana, Lu, boa noite Cristina Queiroz E aí? Ela está vindo já Ai, que saudade de te ouvir Estou precisando ouvir hoje Estou muito mal Ai Cristina Amiga Como diz o meu filho Pedro Ele sempre fala assim Dias de luta, dias de glória Então a gente não está livre dos dias ruins também não A gente, não tem jeito, eles vêm Faz parte, nós estamos aqui na terra Então no mundo teréis aflição, Jesus falou Mas ele também falou Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo Então nós também vencemos, amiga Então tem dias que está ruim E tem dias que está tudo bem, né? E assim a gente vai crescendo, amadurecendo Aprendendo todo dia um pouquinho Vamos lá, Cristina Oi, Rosinilda, minha querida Obrigada por ter vindo Conceição Está passando rápido aqui os comentários Deixa eu ver Vou ver se eu consigo voltar aqui A Conceição A Cristina falou Feliz em te ver acabando um tapete seu Ai, que boa, amiga Cleide Soares Obrigada pela presença Crochê da Carla Boa noite Crochê da Carla Aparecida diz que é de Aracaju Sergipe Seja bem-vinda Ana Sousa Boa noite Pedro Água Água, meu filho Leandra Não Já te sigo Não, já te sigo um tempinho Ai, Leandra Que bom Obrigada, meu amor Seja muito bem-vinda, tá? Iane Olha Roseane A Roseane Será que é a minha amiga De São Paulo De Mogi das Cruzes Se for Manda tchauzinho aí Roseane Se for você Meu amor Minha princesa Iane Maria Cecília É a Silvânia É a Silvânia Silvânia Crochetando E te admirando Sou de Porteira Sul do Ceará Obrigada, meu filho Foi lá buscar uma aguinha Pra mamãe E também falta a minha água aqui Tá bom? Pra você trazer É a Rosângela Por aqui Frio Amiga, o frio agora aqui já Parece que foi embora Mas eu passei um frio Gente, eu não gosto de frio Eu sou nordestina, né? O frio me arrebenta Cristina Queiroz Estou sentindo muitas dores E não quero parar Precisando de força Você me fez chorar agora Ô, meu Deus Cristina, não para não, amiga Peça força a Deus Procure um médico Se for dores físicas Procure um médico A medicina hoje Tá muito avançada E eles Graças a Deus Eles têm aí Recursos e medicamentos Que nos ajudam E se for dor emocional Né? É... Você vai se apegar Com aquela fonte maior Que eu sempre falo pra vocês Se apeguem Com Deus A todo momento Porque aí Essa fonte Que é Deus Ele nos cura Emocionalmente Fisicamente Tudo Então se apega com Deus Ore todos os dias Peça força a ele Porque ele sim Ele vai te dar Ai, ai, ai Já sei Minha amiga Rosiane Amiga Você conseguiu Amiga Estou muito feliz A sua presença Hoje aqui Pra mim É muito importante Você sabe disso Né? Coraçãozinho Pra você Tá bom? Pra Márcia Pra todo mundo Que está chegando aqui Eu fico muito feliz Eu de verdade Que vocês estejam aqui E Rosiane Você sabe O nosso amor É muito grande Né, amiga? Eu te amo muito Ela é de Mogi das Cruzes A Rosiane Uma lindona, gente Virou uma irmãzinha Pra mim A Sandra Que eu cheio Lá Leandra Deu coraçãozinho Patrícia Curoda Que bom Que você está Por aqui Amor Perdeu a live Passada Mas tá bom A gente vai voltando Aí, né? Devagarinho Elisabeth De Campo Grande Cleonice Boa noite A Márcia Falou Cristina Queiroz No inverno As dores aumentam mesmo Mais forças Você é poderosa Olha que palavra linda Que a Márcia Liberou pra você Minha querida Ó, a Cristina Falou É fibromialgia E é Reumatismo E túnel Do carpo Nossa Não é fácil Amiga Então se você Tiver que tomar Medicamentos Tome Porque a medicina Hoje Gente, as vezes As pessoas falavam assim Ah, mas ciência Não pode Andar junto Com Deus Claro que sim Se Deus Deu sabedoria Ao homem Então tudo que o homem Fizer nessa terra Com o médico Com as experiências Com os estudos Com as As aplicações Tudo isso, gente É importantíssimo Sim pra nossa saúde Nós temos que Confiar em Deus Em primeiro lugar Mas a gente Também tem que dar Oportunidade Pros homens Nessa terra Eu tô falando De médico Por quê? Porque Deus Deu inteligência Pra eles estudarem Então gente Vocês se apeguem Com Deus Se apeguem também Com o médico Olha, eu preciso De ajuda Tô doente Eu preciso fazer Meu crochêzinho O que é que eu posso Fazer pra aliviar Essas dores Porque assim As vezes tem coisas Que não são curadas Mas que se Forem aliviadas E que pelo menos No momento Do seu dia Você consiga realizar Algumas atividades Prazerosas Gente Isso aí não tem preço Então vai no teu limite Sabe? Com a ajuda do médico Com a medicação Vai no teu limite Que você vai estar Pelo menos Tendo momentos Prazerosos Sabe? Pra que a vida Se torne mais leve A gente vai buscando A ajuda mesmo Dos profissionais Tá tudo bem Gente É isso que a gente Tem que fazer Ah, vamos lá A Ana Andréa Falou Boa noite Adilene Que alegria Que alegria Assistir a sua live Boa noite a todos Obrigada amor Nós te amamos Ah, obrigada amiga Rosiane Fagner Ah, o Fagner Boa tarde amiga Grande abraço Dos seus amigos Elane e Fagner Cardoso Desistir só dá Tristezas e desânimos Amamos você Fagner e Elane Cardoso Meus amores Vocês sabem o tanto Que vocês são Importantes pra mim também Então muito obrigada Eu espero de verdade De coração Que os dois Estejam bem Tá bom? Pra gente Trabalhar bastante E eu quero um dia E visitar vocês Aí, tá? Em São Paulo Mas eu só vou Quando tiver quentinho Tá bom? Quando tiver frio Eu não quero ir não Amo vocês Do todo meu coração Aqui também Tá bom? Vocês são muito Importantes pra mim Um beijo Ah, eu também te amo Rosione Cleone Não insistei Eu cheguei na live Mais motivadora Que existe Oh, Fagner E aí, Elane A Márcia falou Tô com ciúmes Fala pra mim Fala pra ela Eu sou prova Ajuda Procure ajuda Procure ajuda É o melhor caminho Sabe? Pra você não ter um problema Mais pra frente Você olhar pra trás E falar Nossa, se eu tivesse buscado ajuda antes Eu não tinha chegado nesse ponto Então Procure ajudas Ajudas mesmo Eu também tenho Olha Essa fibromialgia Que eu tinha uma vizinha Que tinha Ela falava Que até pra estender Uma roupa no varal Doía Eu fico imaginando Gente Eu sinto muito Por vocês Tá? Eu espero de verdade Que vocês busquem ajuda E achem A medicação boa Pra que vocês Pelo menos passe Mais aliviada Oi Maria Santos Você é de onde? De Maceió Gente Um beijo pra Maceió Pros meus irmãos Que moram em Maceió Ai gente Eu amo Maceió Amo E um dia eu vou estar lá No final deste ano Eu já quero ir lá Né? Lógico Mas eu falo morar mesmo Sabe? Pra aquele lado ali Eu quero Gente Boa noite Ateliê Jussales Ai Deixa eu ver aqui Boa noite Vamos festrar Já falei Cristina Queiroz Pronto Já estou animada Em ter tantas bênçãos Aqui nos apoiando Obrigada 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 meninas Amo vocês Olha aí Cristina Cristina lindona Amiga Você vai conseguir Amiga Sandra Boa noite Prazer em rever vocês As meninas estão se falando Entre elas Boa noite Fátima E Holanda Primeira vez Primeira vez na live Holanda Seja bem vinda Meu amor Odete Aqui em São Paulo Está frio de doer os ossos Gente Quando eu cheguei aqui No Mato Grosso Há vinte e poucos anos Atrás Eu sou nordestina E nordestino Lá a gente não tem frio não Gente Dá uma chuvinha Assim contínua Tudo Mas nada de frio Sabe assim De rachar E aí quando eu cheguei aqui Não tinha Não trouxe casaco Não trouxe nada Vim aqui ó Nem sabia que esse frio existia Minha gente Quando eu cheguei aqui O primeiro frio que deu Gente Qual morri gente Ai meu Deus Eu parecia que tinha Facas furando meu corpo Sabe Foi horrível Não tinha roupa de frio Eu passei um sofrimento Ai gente Olha Não gosto Não gosto Vamos ver aqui A Elane Ah o Fagner respondeu Estamos aqui Embaixo Embaixo do edredom Brincando de ET Tô tentando fazer Tô tentando fazer Contar Tentando fazer Contar com a Elane Cardoso Ai gente Esse fogo Gente Visitem o canal Da minha amiga Elane Cardoso Gente Eles são O máximo São dois Sérios humanos Incríveis Maravilhosos Que eu amo De paixão Gente Que legal Ai Ju Obrigada Ju Cristina Dá vontade De entrar Na tela Do celular E apertar Edilene Muito fofa De um coração enorme Ai Então sinta-se Abraçada Ai Minha querida Ai Que bom Obrigada Vamos nos adios Boa noite Malu Mesquita Boa noite Emilce Minha primeira vez Também Seja bem-vinda Minha querida Tamara Boa noite Primeira vez Na live Mas vamos assistir Seus vídeos Sou de Vinhedo São Paulo Seja bem-vinda Tamara Minha querida Emilce Falou Minha primeira vez Aqui Seja bem-vinda Também Emilce Olha que felicidade Um monte de gente nova Aqui Ana Santos Aqui em Curitiba Está muito frio Até Para nós Que estamos acostumados Olha só Tá vendo Imagina para eu Zinha aqui Nordestina Gente Acostumada Com o solzinho quente Ai meu Deus Eu sofro José Carlos Santos Na verdade Sou Hinaldina Moro em Cianorte Adoro seus crochê Cianorte Aqui perto Amiga Eu acho que é Seja bem-vinda Hinaldina Obrigada pela presença Minha querida Solange Boa noite Obrigada por alegrar Nossa noite Vocês que me alegram Eu fico muito feliz Quando vocês entram aqui Deixa o like aí Tá bom Para fortalecer aí E o Youtube Entregar para mais pessoas Natalice Beijo meu amor Beijo Tamara Alguém está falando Que é de Vinhedo Também Que legal Achou uma amiga aí E a Helenilde Também falou Que é a primeira vez Aqui Então vocês sejam Muito bem-vindas Para quem ainda Não me conhece Meu nome é Edilene Maria Eu sou pedagoga Pós-graduada Em educação infantil Trabalho aqui No município Na área da educação Como professora Há mais de 20 anos Gente Então eu Além da minha profissão De professora Eu também Tenho os meus negócios Então eu tenho Um ateliê de costura Eu tenho uma lojinha Aqui de decoração de festa Decorei durante 20 anos Da minha vida Trabalhei bastante aí Tá bom Para criar meus filhos Para conquistar as minhas coisas Porque é só assim Minha gente Que a gente consegue Sair Do lugar comum É quando a gente Dá o primeiro passo E eu vou falar um pouco Sobre isso Eu quero motivar vocês As meninas que estão aí Um pouco desanimadas Vamos Sair do lugar comum E vamos dar passos Para a nossa vida aí Para a gente Realmente Fazer alguma coisa Pela gente Sabe Pela nossa vida Porque a vida é muito curta Eu estava hoje conversando Com uma amiga Que chegou aqui E a gente estava falando Das torres gêmeas 11 de setembro Aconteceu aquele acidente Naquelas torres lá E gente Já faz tempo Eu falei Gente Como que passa rápido As coisas Então vamos Dar os passos Que a gente precisa dar Para a vida Para que as coisas mudem Nada acontece Se você não fizer nada As coisas começam a acontecer Quando você começa a dar os primeiros passos Se a norte Se a norte Ah, tá Tá, tá Entendi, amor Entendi Paula Cristina Boa noite Como colocar preço nos trabalhos Como colocar preço nos trabalhos com barbante Ótimo Vou responder você, tá A gente começa Se você está começando o seu negócio E você realmente está fazendo só isso Não trabalha fora Não presta serviço Você só trabalha com o crochê Você tem que começar a fazer Uma planilha De organização De salário De custos fixos De custos variáveis De entradas e saídas Do teu negócio Se você está investindo só nisso E pra isso, amiga Quem foi que perguntou É a Paula Cristina Eu tenho um vídeo no meu canal Que explica e dá o passo a passo Pra você começar O teu negócio de crochê Eu tenho os dois vídeos lá Tem um que é o ensino passo a passo No quadro E o outro A gente montou um plano de negócio Bem simples Que você pode iniciar A partir desse pressuposto aí De todos esses fatores, né Que você deve levar em consideração Aí sim você precifica o teu trabalho Seria uma aula muito grande aqui Se eu fosse parar e falar pra você O passo a passo Mas você pode ir lá no canal E assistir aquela aula na íntegra Que você vai sair de lá Craque Pra montar aí o seu negócio Colocar preço aí Nos seus trabalhos Agora Se você trabalha fora Presta serviço E você faz o crochê Nas horas vagas E aquele não é o teu salário principal Aí você tem como pegar Como base O peso do seu produto O preço do barbante Que você comprou Você pesa Em gramas Ver quanto você gastou E aí você faz uma continha Que eu também ensino lá Nesse vídeo Também de forma muito simples Tá? Uma outra dica Que eu dou pra você É você Pegar Fazer pesquisa de mercado Hoje nós temos aí Plataformas exclusivas De artesanato Que é o Helocet O Helocet é uma plataforma Exclusiva 100% artesanal Você pode fazer pesquisa Por lá Mercado livre Lojinhas da sua cidade Então você se baseia Em valores de mercado E você coloca teu valor ali Teu preço Mediante peso E quanto você gastou Tá bom? Espero ter respondido aí Parcialmente a tua pergunta Apesar de que Tem vídeos no meu canal Que diz assim Bem bonitinho Pra você tirar todas as dúvidas Vamos lá É Yolanda Já vi vários vídeos Se eu amo você Obrigada meu amor A Emilce falou Aqui muito frio Aquecedor nos pés Ah eu acho que se fosse eu Eu teria que ter aquecedor Em tudo quanto era canto Né? O Fagner e a Elane Cardoso Aí já tá se aquecendo Aí debaixo dos lençóis Né Fagner? A Elane Ai pessoas como você Nós queremos por perto Obrigada meu amor Ó a Yolanda falou Que tá começando a fazer crochê Oi Ivone Minha querida Lindona Te amo Ivone A Rosenilga falou Suas palavras são muito emotivadoras Pedro Pedro Cadê minha água Eu quero assim mesmo Faz com que a gente acorde pra vida Vai lá meu filho Pegar a aguinha pra mamãe Boa noite Atelier Lucy Crochet A Atelier falou Sou sua fã Te sigo há mais de dois anos Ai que linda Obrigada meu amor Então vamos lá Olha Hoje eu quero Falar pra vocês Sobre os pilares Pilares de sucesso Né gente No crochê Então assim É preciso Faz parte Que a gente comece a conhecer Todo o universo Empreendedor Gente E quando eu falo Pilares Obrigada meu amor Quando eu falo De pilares Eu não falo só do crochê Tá? Eu falo pilares também Na vida Na nossa vida Tá gente? Então Tudo que eu vou falar Pra vocês hoje Aqui eu espero que sirva De verdade Pra motivar vocês Pra levantar vocês Pra gente sair do lugar comum O que é o lugar comum Edilene? É a zona de conforto Gente Que de confortável Não tem é nada É um quentinho Que não nos leva Pra lugar nenhum É um quentinho Que não É Transforma Tá? Então eu vou conversar Bastante com vocês hoje Né? Pra que vocês Entendam Que esse processo Dos pilares Ele tá dentro Da nossa Do nosso negócio Da nossa vida Da nossa família É De tudo Dos amigos São pilares muito importantes Tá? Que a gente vai falar hoje Obrigada pela presença Azulei De Araújo Grande Campina Grande Paraíba A Ana Santos Falou Troquei o barbante Pela lã Estou fazendo gola Pra minha mãe Ficar quentinha Ai que linda Ana Parabéns Ana É isso aí Nossa mãezinha É tudo Conversei bastante Com a minha mãezinha Agora em um pouco Antes de eu entrar Na live com vocês Inclusive ela me mandou Uma mensagem ali Eu nem vi ainda Quando eu terminar a live Eu vou ver o que ela mandou Porque quando ela Fala comigo É um tesouro É um Não sei me explicar Eu me renovo Sabe? Mãe é mãe Né gente? Parecida Brandão Boa noite Amo seus vídeos Obrigada amiga Obrigada gente Então vamos lá Eu vou parar um pouquinho De ler vocês Porque agora nós vamos entrar No nosso conteúdo Mas De vez em quando Eu vou parar um pouquinho Pra ler vocês Tá bom? Vamos lá Ó Então pra começar Falando aqui pra vocês Eu quero falar Eu tenho Alguns pilares aqui Por isso que eu não coloquei Quantidade São pilares Eu vou falar assim De três Depois eu falo mais três E assim vai Pra quê? Pra que haja um entendimento A gente precisa entender O que tá O que tá ouvindo Né? Pra quê? Pra gente pôr em prática Gente Pra gente fazer aquilo ali É Validar Na nossa vida Eu sempre falo Não adianta você ler a Bíblia E não seguir o que tá ali Não adianta você ver um vídeo Maravilhoso Motivador E você não fazer aquilo acontecer O que que acontece Quando a gente não faz isso? A gente vai somente Adiando Postergando Procrastinando O nosso sucesso As coisas que a gente quer Pra nós Pra nossa vida Então É ouvir Pôr em prática Sabe? Fazer acontecer Depende de quem? Depende de mim Como ouvinte Que ouço E falo Não Eu acho que essa ideia aí Dá certo pra minha vida Eu vou fazer Vou tentar Pelo menos tentar Porque tem muita gente Que nem tenta Né gente? Aí já é Um pouco difícil Mas A gente tem que pelo menos Tentar Boa noite Kelly Ó Vamos lá Ó Primeiro Pilar Que a gente tem que fazer Pro nosso negócio É fazer metas E aí eu sempre falo Gente Quem me conhece Desde o começo Quem tá comigo Desde o começo Sabe Que eu sempre bati Nessa tecla Da gente fazer As nossas metas O que que é isso Edilene? Fazer metas É você pegar Aí um caderno Você pegar um caderno Só pra isso Tá? Não vai pegar Caderno lá Do filho Que tá Metade usado Ou coisa que Rabiscou Não gente A organização Ela começa aqui Ó Na nossa mente Na nossa cabeça A gente entender Que aquele caderno Ele é pra o meu negócio Então já pega Um caderno E você começa A estabelecer Ali naquele caderno As suas metas E aí Na live passada Eu falei Dos nossos sonhos Então assim Metas Sonhos Objetivos Eles estão Juntos E misturados É lógico Que cada um Deles Tem a sua Particularidade E quando eu falo Particularidade Eu tô falando O que? Os sonhos É algo Que eu quero Realizar lá Na frente As minhas metas É o que O que que eu vou Fazer Pra Quais são os caminhos Que eu vou fazer Pra chegar Naquele sonho Naquele objetivo Porque é tudo É tudo A mesma coisa Gente O que muda São as ações Então O objetivo É ter o sonho Tal Então o que que eu faço Vou criar metas Pra isso Eu vou estabelecer Metas Eu vou fazer uma lista Eu faço uma checklist Pra isso O que que eu preciso fazer Preciso me levantar Primeira coisa Eu preciso entender O que eu quero O que que eu quero Pra minha vida Eu quero empreender Ou eu quero Trabalhar Pros outros Porque Porque é isso Que a gente tem Que ter em mente Primeiro O que que eu vou fazer Eu quero ganhar dinheiro Porque eu quero Ter minhas coisas Porque eu quero Aquele sonho Tal Estabelecido Pra minha vida Eu quero alcançar Então a gente Começa acordando Acordando Pra vida O que que eu vou fazer Pra conseguir Esse sonho Então eu vou Estabelecer metas Vou calcular Tudo aqui Vou começar Com os meus objetivos Quais são os meus objetivos Ah eu vou me levantar Vou fazer Vou comprar isso Vou comprar aquilo Começa a se organizar Primeiro Num caderno Mas gente Eu já vou dizer Uma coisa pra vocês Ninguém Que não tem um sonho Uma meta Não tem motivação Pra que Que eu vou me motivar Se eu não tenho Nenhum sonho Por exemplo Se eu não tenho Nada em vista Se eu não sonho Por nada Não tenho Nenhum Nenhum intuito De fazer nada Pela minha vida Não quero Não, não quero viajar Não, não quero Aí Aí sim Olha Motivação aí Vai faltar mesmo Porque a motivação Ela chega Quando a gente Estabelece sonhos Metas Aí a gente vai Fazer alguma coisa Por aquilo Não é verdade? Então assim Primeiro Pega o seu caderno Coloque os seus sonhos O que você quer alcançar Quem você quer se tornar Qual é o negócio Que você quer montar Todo negócio Gente Ele começa do zero Mas alguém Deu o primeiro passo Foi lá E fez Então não é só Você Colocar no papel É por isso que eu estou falando Coloca no papel E começa a dar Os primeiros passos Tá? Ó Segundo pilar Então o primeiro É o caderno Então eu tenho Que ter na minha cabeça Essa organização Do que eu quero Do que eu quero fazer Eu sou crocheteira Eu não trabalho fora Eu trabalho só em casa Eu quero ganhar dinheiro Com o crochê E quero começar Meu negócio de crochê O que eu vou fazer? A primeira coisa Pega um caderno E coloca Todos esses pensamentos Tira tudo daqui Porque aqui ó O nosso cérebro Ele enche de ideias Mas a gente tem que ir tirando Aqui da cabecinha E ir colocando no papel Tá bom? Pra você começar A visualizar Aquele projeto Que você quer estabelecer Que você quer fazer A segunda meta Aqui nesse caso É Depois que você tiver O seu caderno pronto Aí você vai criar O seu cartaz Eu tenho um cartaz Aqui dos meus sonhos E a gente falou um pouco Sobre isso na live De sábado passado Então comece Fazendo o seu cartaz Então compra uma cartolina Imprime imagens Ou Eu fiz assim Eu vou contar pra vocês Como é que eu fiz Eu peguei a cartolina Eu fui numa papelaria E eu mandei o rapaz Imprimir Uma casa na praia Uma casa perto do rio Uma feira O meu carro E outras coisas Mais outros sonhos Que eu tenho Viagens Essas coisas E aí o rapaz foi E é engraçado Que o rapaz Olhar pra mim E ria Quando eu falava Eu quero uma foto De uma feira E ele ficou sem entender O que essa mulher Quer Um sonho Uma feira Mas É igual eu falei Pra vocês O meu coração Pulsa muito Queima Sobre Esses meus sonhos Quer morar na praia Quer morar perto De um rio Quer morar perto Da feira Isso vai me tornar Uma pessoa muito feliz Então o que é Que vai tornar você feliz Manda imprimir Essas imagens Cola na cartolina Escreve lá Cartagem dos sonhos Cola Essas Essas imagens Na cartolina E visualiza Todos os dias Então o que Que você vai fazer Por esses sonhos O que Qual o primeiro passo Eu quero ir pra praia Morar na praia Mas eu tenho que ter Uma casa lá na praia E pra ter uma casa Lá na praia Eu preciso juntar dinheiro Pra comprar Essa casa lá na praia Então é um passo a passo Gente É uma ação diária Todos os dias O que é que eu vou fazer Por esse sonho Tá Oi Fátima Melo Boa noite Minha querida E o terceiro pilar aqui Que eu já falei Mas eu vou repetir É a ação Gente É o agir Então agir É você dizer Não Eu vou começar A produzir tapetes Ou Vou produzir suplás Não sei Eu não sei Do que você é boa Não sei do que você é boa O que que você gosta De fazer Que você senta E trabalha Fazer No crochê Então vai fazer aquilo Já pensando Nos seus sonhos Lá na frente E começa a se organizar Pra isso Ah eu vou fazer O crochê Vou tirar As porcentagens Das compras Que eu fiz Vou tirar Tudo isso aí Você vai se organizar E o que Aqui é o meu lucro Primeiro momento A gente não usa lucro A gente vai guardando ele E você vai fazer ali Uma caixinha Uma poupança Uma conta No banco Que você vai guardando Aquele dinheiro ali Que são os teus resultados Gente Nosso cérebro Quando a gente começa A juntar O dinheirinho Lá Isso motiva muito A gente a fazer as coisas Sabe Aos nossos sonhos Isso vai motivando Cada vez que você vê Que tem um dinheirinho lá E você vai colocando De novo De novo De novo Daqui a pouco Você vê que tem Uma quantidadezinha ali De repente aparece Uma oportunidade Porque a vida é assim Às vezes a gente pega Um dinheirinho Já quer gastar Não A gente tem que ter Esse controle Pra guardar Por quê? Porque às vezes Aparece uma oportunidade E aí ali Você fala Agora aqui Eu vou lá Vou comprar Vou fazer isso Vou viajar Entende? Então é Fazer as metas Colocar no papel Né? No caderninho Fazer o cartaz Visualizar os teus sonhos Por quê? Porque isso vai dizendo Pro teu cérebro Que você Quer realizar um sonho E quando a gente Visualiza É aquilo que eu falei Do exemplo anterior Lá na live passada Do limão Né? Quando a gente chupa o limão Nosso cérebro não entende O que é real Imaginar Então vamos sempre estar Mandando pro nosso cérebro Coisas boas O que a gente deseja O que a gente quer Tá? Então pra começar Esses três pilares aí Que eu considero Assim gente Muito importante Pra gente começar Qualquer negócio Oi Josiane Boa noite Minha querida Josiane Rodrigues Obrigada Fátima Se você não começar Se você não fizer algo Nada acontece Gente É aquilo que eu falei Pra vocês anterior Nada acontece A gente tem que começar Ficar esperando No momento perfeito A hora perfeita As circunstâncias perfeita A gente não faz Às vezes Às vezes a gente quer esperar Vai aprendendo Vai aprendendo É assim pra todo mundo Tenho certeza Ninguém começou nada Já sabendo de tudo Porque não existe isso A gente vai aprendendo No processo A Josiane falou Alguma coisa aqui Deixa eu ver Estou dando esses passos Agora Mas já faço crochê Desde os 10 anos Mas é assim mesmo Amiga Eu sempre falo Eu vou dar um exemplo Bem simplesinho Da minha sala de aula Tá Pra vocês entenderem Essa questão aí Que a Josiane acabou De colocar Eu tenho uma turminha Agora esse ano A gente está no remoto Então eu nem conheço Os meus alunos ainda Pessoalmente Nós vamos nos conhecer A partir do dia 23 de agosto Ainda Mas quando eu estava Com meus alunos presenciais Na sala de aula Geralmente 25 alunos E aí assim O que eu vejo Com relação ao que A Josiane falou aqui 25 alunos Todos Praticamente no mesmo nível Né? Tudo Nível de aprendizado E aí eu falava Tinha alunos que iam Né? Desenvolviam E outros que Estagnavam um pouco Parava E a gente Sempre nas reuniões Nas Nas formações A gente falava assim Mas Por que que o fulano de tal O aluno de tal O aluno tal Não consegue Não vai E aí existia essa preocupação Na nossa parte E aí eu sempre me lembro Que nas nossas discussões A gente sempre chegava É É Chegava no No resultado Né? A gente falava assim Ó Uma hora Dá um clique Uma hora Dá um clique E de repente Era verdade É verdade Gente De Sabe? De repente Aquela criança Que não estava indo Não estava indo Não estava indo Dava aquele clique Quando eu pensava Que não O menino estava ótimo Sabe? Então é isso A vida da gente Tem essas fases Esses momentos Às vezes É Josiane Antes Você não tinha Tido Nenhum estalo E os estalos Vão aparecendo A gente pensa Gente Eu sou assim Tem hora que eu estou fazendo Uma coisa Daqui a pouco Minha cabeça estala Eu estou fazendo outra É a vida A vida é dessa forma A gente vai levando Tá tudo bem Você Querer começar agora Tudo bem Quando a gente começa Porque faz parte Gente Faz parte Da nossa vivência Como ser humano Nessa terra Então os estalos Vão dando Pra gente A gente vai amadurecendo E aí dá aqueles start É a mesma coisa Na sala de aula Ó A Luciana Ferreira Deu boa noite Gente Parece que travou aqui Não, né? Tomara que não É A Luciana Ferreira Deu boa noite Josiane Rodrigues de Souza De manicure Para o crochê Com essa pandemia Minhas clientes Estão só em casa E agora estou Dedicando só no crochê É verdade Tá vendo? Oi Ana Freitas Eita Boa noite Deu boa noite Para as meninas Ah Josiane falou Foi no estalo mesmo Tá vendo? É no estalo Oi Jane Nunes Boa noite amor Então vamos lá Continuando aqui O nosso assunto Você precisa agir Você precisa tomar a decisão Onde você quer chegar Porque se a gente não tomar Essa decisão Onde a gente quer chegar O que que vai acontecer As pessoas vão tomar Pela gente É tipo assim Entendeu? Você vai sendo guiado Pelos outros Mas quando você toma A decisão de agir E sair Em busca do que você quer Esse é o primeiro passo Você saber Onde você quer chegar Você precisa tomar A decisão Né? A gente que toma Essa decisão De onde a gente quer chegar Ser a pessoa Que a gente quer ser Né? Quem eu quero ser? A Edilene Maria Quem você quer ser? Quem você quer se tornar? Então a decisão Começa Por você Então não delegue A outras pessoas O seu futuro Eu sempre falo isso Gente Se a gente não tomar As nossas próprias decisões A gente vai acabar Delegando Para outras pessoas E outras pessoas Vão tomar decisão Na nossa vida E aí? Né? Mas aí é uma escolha Né gente? Cada pessoa É ver tudo isso Com o seu olhar Então é o olhar De cada um Tá? Não peça opinião Para as pessoas Que não tem O mesmo futuro Que você deseja Porque veja bem Se eu for perguntar Vamos lá Se eu for perguntar Para uma pessoa Que não gosta de crochê Vamos lá Não suporta crochê Sei lá Não gosta Se eu for perguntar Para pedir opinião Para uma pessoa Que não gosta de crochê Ah, você acha Que eu começar Um negócio de crochê Vai dar certo? O que que essa pessoa Vai dizer para mim? Me respondam aí Então não peça opinião Para pessoas Que não tem O mesmo futuro Que você deseja Essa pessoa vai dizer Deus me livre Esse negócio vai dar certo Não, é ou não é Gente? Oi Ana Fernandes Boa noite Minha linda Deus abençoe Então tome a decisão De ser A melhor empreendedora Aí Da sua cidade Da sua família De tudo É você Que vai tomar Essa decisão Tá bom? Vou ler aqui vocês A Ivone falou Será que aos 59 Ai amiga Eu não acredito Que você perguntou isso Amiga Será que aos 59 Anos Dá para sonhar Ivone Idade É só um número É só um número A nossa mente Ela não envelhece Gente Ó É claro Que existem estudos Que comprovam Que a gente Sim Começa a esquecer As coisas E tudo E é por isso Que eu aconselho Vocês A ler Sempre Desde que vocês Me conheceram Gente Lê Estuda Sabe Faz alguma coisa Pelo teu cérebro Movimenta você O nosso cérebro Não envelhece Não Gente Pois eu tenho Minha cabeça De 15 anos Ainda Se eu quiser A nossa idade Lá dentro Mental É particular De cada um Ivone Idade É só um número Amiga Gente Vamos lá Vamos pegar Exemplos Grandiosos De grandes Presidentes Pelo mundo Afora Vamos lá Os presidentes Do Brasil Dos Estados Unidos Vamos lá Vamos fazer Uma análise Essas pessoas Tem quantos anos? Olha só Já são pessoas Que tem Sei lá Mais de 60 70 anos E estão ali Ativas A gente tem Que ter esse pensamento Nós temos Que estar ativo Até o fim Da vida Quem disse Que idade É Não dá tempo Para sonhar Amiga Claro que dá Meu amor Você quer sonhar Sonha Vai viajar Viaja Sabe Se cuida Sabe Se ama Faz de tudo Para você Conseguir fazer O que você Eu acho Que Ivone Amiga Você é minha amiga Ó Daqui ó Do coração Te amo muito Mas eu vou te dizer Uma coisa Que talvez Mexa um pouco Com você Mas me escuta Amiga Me escuta Quando a gente Deixa de sonhar A gente vai Morrendo aos poucos Amiga Pelo amor De Deus Não Não é tarde Para nada Nessa vida A idade É só um número Tá bom Meu amor Tanta gente Que Tá Eu vou contar Então um segredinho Para vocês Eu tenho 48 anos Tá Eu tinha colocado Na gaveta Um sonho Que eu tinha Eu coloquei Na gavetinha E fechei a gaveta Peraí Que eu já vou falar Desse sonho Para vocês Rapidinho Viu Ivone Eu vou conversar Com você depois Você é lindona E você vai realizar Muitos sonhos A Nathalie E a Holanda Não sei o que a Holanda Falou Mas tudo bem A Nathalie Se falou Adilene O sonho que você tem Eu tinha na vida real Eu morava Na beira do rio Na praia Tinha feira Ao ar livre Tudo natural E dava aulas Para os ribeirinhos E sinto muita saudade Desse tempo Ai meu Deus Nathalie Eu quero tudo isso Para mim É meu sonho Aí Ivone Vamos viajar Vamos realizar os sonhos E Holanda Ah não É a crochê da Manu Minha amigona linda Amiga linda Te amo muito Tá Final do ano Estarei aí Em milagre Se Deus quiser Ele permitir Eu quero passar um dia Todinho Com você Manu Lindona Me aguenta Você vai me aguentar lá Nós vamos fazer live juntas Oi Holanda A Holanda falou Tenho uns 60 anos E quero aprender A fazer crochê Viu Aí Ivone A Holanda aqui A Holanda falando Que tem 60 anos E ainda quer aprender crochê Então assim Eu vou falar Eu vou falar De um sonho meu Que estava na gavetinha Tá bom E eu vou realizar Eu não ia falar isso agora Aqui na live Porque eu acho que não era pertinente Agora Mas como vocês tocaram nesse assunto Eu vou falar Tá bom Eu já liguei aqui Para a FAESTE Que é a faculdade Aqui Tengara da Serra Essa semana Já conversei com o coordenador Já está tudo certo Já vou mandar meu diploma Para lá Essa semana Que entra E eu vou começar O primeiro semestre De psicologia Então eu vou ser psicóloga Já está tudo certo Já conversei com minha mãezinha Já conversei com meus filhos Já me organizei financeiramente E vou ser psicóloga Porque era um sonho Que eu tinha Que estava guardado Na gaveta Viu Ivone E eu tenho 48 anos E daí E se eu morrer Terminar e morrer Vou morrer feliz Porque era um sonho Porque era um sonho Que eu tinha E eu sei Que eu vou poder ajudar Muita gente Nessa vida Então Vou fazer psicologia Vou começar já Coraçãozinho Está a mil Eu não queria nem falar Para vocês isso agora Mas Vou falar Porque vocês são Amores da minha vida E eu compartilho A minha vida com vocês E está tudo bem Então Nada de Colocar sonhos Em gavetas Nada de enterrar sonhos Até o dia Que a gente morrer Nós podemos fazer Muita coisa Tá Então eu quero sim Ser psicóloga Depois que eu terminar A psicologia Eu ainda vou fazer Uma pós-graduação Em psicoterapia Porque eu também Quero ser terapeuta E é isso E vamos embora Depois Deus Coloca o pé Que Deus Coloca o chão Coloca o pé Que eu coloco o chão Ele diz Então Não quero ninguém aqui Sem sonhos Nada de enterrar sonhos A gente está viva Vamos sonhar Vamos viver Tá bom? Vamos lá Quem mais? Oi, Kel Amor Minha linda Cheguei Ai, Kel Te amo, amiga Obrigada Pela presença Márcia Ivone Bison Olha A Márcia Falando Minha amiga Márcia Vamos lá Márcia Ivone Bison Eu tenho 60 E cabeça De 30 E juízo De 10 Ivone Eu tenho 48 Mas a minha cabeça Pode ser a idade Que eu quiser Porque a idade É só um número Não quer dizer Nada A idade Quer dizer sim Experiência Sabe Aprendizado Olha que privilégio A idade Nos traz Quantas pessoas Foram embora Dessa vida E não pôde Nem alcançar Os 60 Gente Vamos viver Todo dia Vamos realizar Nossos sonhos Ó Dá um passo Pra vida Que a vida Dá 10 passos Pra você Meus amores É isso Crochê da Manu Deu boa noite Pra Kel A Ivone Falou Obrigada Você é demais Ó Ó Ivone A Márcia Gostou Tá A Márcia Gostou A Elane A Elane Cardoso Minha querida Amigona Também Lindona Que eu amo Oi minha amiga Linda Cheguei Meu celular Estava descarregado Estava vendo Com o Fagner Amiga Eu sabia Que você Estava do lado Dele Aí Na cobertinha Eu sabia Que você Estava me vendo Meu amor Te amo Demais Tá Você é Minha queridona Te amo Ó A Ozenilda Falou Me leva Também queria ir Ó Vamos Todo mundo Ana Freitas Ivone Assista O vídeo Da Zilda Lima Ela tem 72 anos E nos ajuda Muito com seus vídeos E a sua autoestima Quando eu tiver 80, 90 Se Deus me conservar Viva Até os 100 Eu vou estar aqui Falando com vocês Posso estar gaguejando E daí Olha o privilégio Que é Gente A gente viver Sabe Eu fico pensando Quantas pessoas Foram embora Aí ó Com 20 anos 15 anos 16 anos Sabe Então enquanto a gente Tiver vida Gente A gente tem que viver Foi pra isso que nós viemos Pra essa terra Pra viver Pra gente fazer Aquilo que pode estar Ao nosso alcance Chegou a oportunidade Agarra Abraça A sua mente não envelhece não A gente envelhece um corpo Físico Mas a mente não Eu tenho pra minha cabeça Que tem dia que eu quero Ter 15 anos Eu tenho 15 anos Tem dia que eu quero ter 30 Eu tenho 30 É assim E tá tudo bem Vamos lá Rosenilda Pereira Ô glória a Deus Obrigada Rosenilda Elânia Ai que linda Você é uma amiga De psicóloga Que legal Ó Aqui em casa vai ter Psicóloga E meu filho faz Faz direito Então eu já tenho Um advogado Na família Que é o meu filho Mais velho E as minhas filhas Todas fazem pedagogia Então são minhas Companheirinhas Aí de sala de aula Também Ai Rosiane Ô Rosiane Maravilhosa Depois eu te conto Mais detalhes Amiga A Rosenilda Falou Então os meus sonhos Precisa ser tirado Da gaveta Sim Porque fazer psicologia Pra mim Já era um sonho Que eu vinha alimentando A tempo Aí o que aconteceu Eu coloquei ele Na gaveta E tranquei Com a chavinha E essa semana Eu destranquei Esse sonho Já entrei em contato Com a faculdade E já tá tudo certo Ó Eu tô tão feliz Gente Tô feliz demais Porque eu vou Realizar um sonho Que é Fazer psicologia Então vai dar tudo certo Ah Elane Você é lindíssima Minha amiga Ó A Ana Freita Eita amiga A Edilene Vai nos ajudar ainda mais Com seus conselhos Sim Claro gente Vai ter muita coisa boa Olha Eu vou estudar muito E eu tenho certeza Que todos os meus estudos Vai contribuir muito Tanto pra minha vida Quanto pra vida de vocês Porque eu vou estar ajudando vocês De alguma forma aqui Rosiane Ao infinito E além Ai eu amo Essas coisas Gente Vamos gente Vamos se levantar Gente Vamos Cada um aí Eu sei que cada uma de vocês Que estão aqui Sabe Tem um sonhozinho aí Guardado Na cabeça No coração Na alma Vamos acender aí Essa chama Você Ó Se você deseja ser um exemplo Você tem que começar A levantar Vai precisar de muita energia positiva É verdade É verdade gente Muita atitude Atitude positiva Fazer o que precisa ser feito Eu falei sobre isso A semana passada Fazer o que precisa ser feito A gente precisa Tá amores Fazer o seu negócio acontecer Seja ele Seja ele o crochê Seja ele o que for Você tem que ter Todos os dias Essa motivação É igual eu falei pra vocês A motivação Ela tem que ser Diária Tá gente Diária Todos os dias Por quê? Porque problemas Vão aparecer E muitos Nossa É normal Só existe problema Porque existe solução Só não tem Mesmo jeito É pra morte Mas aí Quando chegar esse dia O senhor já nos preparou Já nos deixou preparadinho Nos recolhe Mas pra outras coisas A gente tem solução Tá? A gente vai nessa busca Não espere o momento perfeito A hora perfeita Se posicionar gente Se posicione Sempre as pessoas falam assim Né? Quando a gente vive Em momentos na nossa vida Ou bons Ou ruins Tudo que acontece Na nossa vida Muitas vezes É porque a gente Ou se posiciona Vamos fazer essa análise Pra vocês verem As coisas que acontecem Na nossa vida De bom Ou de ruim É porque Ou a gente Se posicionou Ou é porque A gente deixou De se posicionar É ou não é? Quando acontece Uma coisa boa Na nossa vida É porque a gente Tomou uma posição A gente se levantou E falou Não Eu me posiciono Em relação a isso Tomo a frente Vou mexer Com isso Com aquilo Vou fazer o que Eu não posso Vou Sabe? Me desvirar pelo avesso E vou fazer isso acontecer Não é assim? E aí o que que acontece? As coisas Acontecem Quando a gente se posiciona Agora vamos lá Quando acontece Uma coisa ruim Na nossa vida E a gente Não se posiciona O que que vai acontecer? Mais daquilo Chega pra nossa vida Porque você não se posicionou Sabe aquela frase Que as pessoas Sempre falam assim As pessoas Ou as coisas Acontecem na nossa vida Porque a gente Deixa Se você por exemplo Vive um conflito Um problema Até quando eu Permito que isso Aconteça na minha vida Então sou eu Eu me posiciono Ah não Chega até aqui Não dá pra mim mais Ou então Não Isso aqui Isso aqui tá fora Dos meus valores Dos meus princípios Dos meus princípios Desculpa Princípios esses Que são inegociáveis Então quando eu Me posiciono E falo Opa Até aqui Dá pra mim Agora a partir daí Você já tá me machucando Ou então Isso aqui já tá me ferindo Ou então Isso aqui Vai me Me prejudicar Eu me posiciono E falo Chega Eu Então Tanto pras coisas boas Quanto pras coisas ruins Existem Existe esse posicionamento Que eu tomo Eu me posiciono Pra o que eu quero Ou pra o que eu não quero E é por isso que muita gente Sofre na vida Porque aceitam Coisas Insuportáveis Na vida E por medo De se posicionar Engole tudo aquilo Sabe Adoece E quando você Vê você tá doente E aí Quando você for olhar pra trás Você fala assim Mas eu podia ter feito Alguma coisa Por mim Se posicionar Se posicionar é isso Gente É você Dar um basta Dar um chega Naquilo que tá Te fazendo mal Seja em qualquer âmbito Da vida Às vezes é um trabalho Que você tá ali Trabalhando E aquilo tá te adoecendo Te matando Mas você tá ali Mas você não Fala assim Não Eu preciso Tudo bem Há casos e casos Tá O que eu dou de conselho Pra você Se você tiver Numa situação dessa De tá num emprego ruim É você se posicionar assim Vai Devagarinho Montando um plano B Por trás Sabe Ninguém precisa saber Monta um plano B Devagarinho Ali E aí Quando você tiver Com esse plano B E você tiver confiante Aí você fala assim Olha Esse trabalho Não dá mais pra mim Agora eu vou empreender Vou cuidar da minha vida Do meu negócio Tava me adoecendo Né Às vezes a gente Perde a nossa saúde Por causa de De emprego Que a gente não tá feliz Ou por causa de circunstâncias Que a gente Que tá nos adoecendo Seja em qualquer âmbito da vida Então se posicionar É o primeiro passo Tá bom Tanto pra o que é ruim Quanto pra o que é bom A gente se posicionar Esse é um dos maiores segredos aí Pra nossa vida dar certo E caminhar Gente Senão a gente fica estagnado Sabe E aí a queda é muito maior Tá bom O baque é muito maior Então se você quer empreender Comece se posicionando Ó Uma coisa que eu vou falar pra vocês É o seguinte Como é que a gente se posiciona Edilene Então aí no crochê Gente Se posicionar no crochê É você começar a falar Pra todo mundo Que você é crocheteiro É você jogar os quatro ventos É você anunciar pra todo mundo Vou dar um exemplo aqui Da Elane Cardoso Que tem uma loja Elane lá em São Paulo E a Elane Ela às vezes manda fotinhas Pra mim Da lojinha dela Ela 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 Coloca os tapetes Dela no dia das mães Ela colocou Na vitrine dela Lá da loja dela Os tapetes As coisinhas Isso é Se posicionar Isso é dizer Para as pessoas Aqui tem crochê A Manu Lá de Milagres A minha amiga Crochê da Manu Ela tá aqui na live A Manu Hoje mesmo Eu vi uma foto Da Manu Ela entregando Produtos lá Pra Uma cliente Né Manu Eu acho que foi isso Que eu vi Isso é se posicionar Começa a anunciar Pros quatro ventos Sabe No Facebook No Instagram No WhatsApp Gente Pensa grande Gente Tem que pensar grande Tomar a decisão De construir O seu próprio futuro É isso Pra gente sermos Mais eficientes Nos tornarmos Nos tornarmos Mulheres mais fortes Sabe Aquilo que palpita No seu coração É isso que você tem que Colocar aí Pra frente Bora O que palpita No teu coração O que te faz feliz Então é nisso Que você vai investir Ivone Parabéns Amiga A Kel Falou Te amo Amiga Você é maravilhosa Eu que te amo Muito Kel Beijo Do fundo Do meu coração Elane Elane Diz Verdade Amiga Temos mesmo Que viver Intensamente Pois a vida É um sopro Gente Já estamos No mês de julho De 2021 Em 2017 Eu tive uma depressão Profunda Uma crise Do Síndrome Do pânico Eu tive Fobia social Gente Eu dirigia Pra tudo Quanto era Estrada BR Depois disso tudo A minha vida Deu Um tapa Em mim Assim ó Que eu não estava Entendendo O que era aquilo Precisei de ajuda Dois psiquiatras Passei Psicólogo Remédios Parecia uma zumbi Levantava Voltava pra cama De novo Só fazia chorar Um turbilhão Na minha cabeça Que eu não estava Entendendo O que era aquilo Sabe gente E eu fui muito forte Porque eu falei Não Peraí gente Esse negócio Tá errado Tem alguma coisa Errada Então se olhe Olhe pra dentro De você Meus amores Comece a fazer Uma análise Da tua vida De tudo que você É hoje O que você viveu Porque muitas vezes Amigas Nós trazemos Muitas crenças Da nossa infância Por exemplo Meu pai Ele Ele Eu amo Amo né Meu pai tá morto Tá gente Mas eu amo meu pai Tá aqui no meu coração Pra sempre Eu amava muito meu pai Assim como eu amo Muito a minha mãe Sabe E lá no nordeste É difícil Alguém chamar Mamãe Papai É difícil A gente chamar Mãe Mãe Pai Mas o meu pai Eu chamava papai Com ele Eu tinha Essa intimidade Com ele Eu era muito Grudada Com meu pai E aí meu pai Ia embora Voltava Ia embora Voltava E eu Toda vez que ele voltava Eu grudava nele Era como se eu dissesse Não vai não Não vai mais não Eu grudava no meu pai Ele voltava Eu grudava nele Eu me lembro Que as minhas irmãs Nem ficavam tão perto dele Mas eu Eu era um grude com ele Eu amava demais Aquele homem Sabe E meu paizinho Ele Era ali Aí ele ia embora Aí eu ficava Aí ele ia embora E aí o que a gente traz A gente traz Essas dependências Emocionais Lá Da nossa infância E aí as vezes Quando a gente Encontra Um parceiro Na vida Alguém A gente quer Se apegar Emocionalmente Com aquelas pessoas Como se fosse um pai E ali a gente Se sujeita Tantas coisas ruins Porque a gente não quer É como se a gente Não quisesse Que o nosso pai Fosse embora E a gente se sujeita A traições Migalhas Traições Mentiras Essas coisas E a gente se sujeita A tudo isso Porque a gente traz Tanta coisa Do passado E é por isso Que a gente tem que se curar Dessas crenças Dessas coisas E se posicionar Gente Porque primeiro Eu em primeiro lugar Amor próprio É isso que eu falo Aí depois A gente vai Caminhando Para as outras coisas Na nossa vida Porque se eu não estiver Bem As outras coisas Não vai estar bem Gente Isso é muito real Então a gente Traz muita coisa Na nossa infância Coisas que não deram certo As vezes a gente Foi treinada Foi criada Para não ser empreendedora Porque a gente Tem muitos medos Os medos Vem Nos paralisa Nos deixa Estagnados Aí a gente Fica com medo Com medo E aí O que que acontece Outra pessoa vai E faz aquilo Sabe Eu sempre conto Uma analogia Uma historinha Da estrela Que cai no nosso corpo Tá Vou contar bem rapidinho Para vocês entenderem O que eu estou falando A nossa vida É assim Na nossa cabeça Aqui em cima Tá gente Eu estou falando No sentido figurativo Tem um monte De estrelinhas Aí Essas estrelinhas São as ideias São os projetos Que a gente Coloca na nossa cabeça Aí vem aquela ideia Não Eu vou fazer isso Vou empreender Ah não Vou fazer isso E aquelas estrelinhas Estão todas aqui Em cima da nossa cabeça É invisível Aí quando é um dia Uma estrelinha dessa Vai Puf Cai no nosso colo Que é para a gente Fazer aquilo Alguma coisa Aí você pega Aquela estrelinha Olha para ela E fica morrendo De medo Fala Não Meu milívio Eu não vou conseguir Não Isso aí é para mim Não Essa estrelinha Não é minha Não Tá Solta a estrelinha A estrelinha Vai fazer o que Ela vai cair Ela vai Aliás Ela vai voltar De novo Lá para cima E vai cair No colo De outra pessoa Aí você está lá Um belo Uma bela Um belo dia Uma bela hora Você Ora Você olha Aí tem uma pessoa Que está fazendo Aquela mesma coisa Aquela ideia Que é a ideia Da estrelinha Que caiu no teu colo Que você não fez Aí o outro vai E faz Aí você olha Fala bem assim Nossa Isso aí era para eu Estar fazendo Isso aí era Nossa Eu que tive essa ideia Olha Essa ideia Eu tive essa ideia Mas aí a outra Pessoa está fazendo É isso que eu falo Então quando essas estrelinhas Caírem no nosso Colo H Gente Com medo mesmo Vai Com medo Mesmo Por quê Porque os aprendizados Vêm pelo caminho Tá Então é isso Que a gente tem que fazer Vamos lá É A Wanda Crochê Boa noite Já deixou meu joinha Eu tenho 54 anos Olha que linda Wanda Boa noite Obrigada pela presença Meu amor Boa noite A Rosinha está falando Com a Manu Cristina Queiroz Quem quiser Injeção de ânimo É só ver Adilene Te amo Amiga Amiga linda Ai gente Que linda Obrigada Meu amor Olha A Garça Souza Diz Eu tenho 61 anos Estou começando No crochê agora Tá vendo As meninas estão Se falando entre elas A Rose Deixa eu ver aqui Rose Esteves Cadê É Ai meu Deus Rose Estevam Oi Adilene Que incentivo Ouvir você hoje Estou meio desmotivada Amiga Não faz isso com você Amiga Não Não Sabe por que gente Dias de luta Dias de glória Gente Põe isso na cabecinha De vocês É normal É normal Vocês acham que todo dia Eu estou animada Não Tem dia que eu acordo Borocochô Tem dia que eu não quero Fazer nada Tem dia que eu falo Ah hoje Estou boa não Hoje não Mas lembra que eu falo Sempre do renovo Que a misericórdia Do Senhor Se renova A cada manhã É desse renovo Que eu falo Todos os dias O Senhor nos renova Devolve nossa força O nosso ânimo A nossa alegria Através de uma palavra Através de uma palavra Através de um vídeo Através de um hino Da palavra Que você está lendo Ali da Bíblia Através de um amigo Que chega pra você E te manda uma mensagenzinha Isso é o renovo Todos os dias Amores Então não Fiquem Desmotivada A desmotivação Ela gera Em nós Um senso De De querer parar Sabia Olha se não é verdade As pessoas que desanimam Elas querem parar E aí tem muitas pessoas Que param mesmo Mas não é legal Porque você vai parar E depois você Lá na frente Daqui cinco anos Sei lá Você se arrepende Você fala Nossa Eu podia ter continuado Então Não pode desmotivar Gente Eu falo assim Que a gente Nós somos como uma planta Né Semente Aí depois cresce Evolui Aí depois morre Então cada fase Dessa da nossa vida Que a gente veio aqui Pra cumprir Que sejamos Honestos A ponto de Cumprir Cada fase Dessa da nossa vida Então é tempo De crescer Vamos crescer Vamos Sabe Vamos viver a vida No melhor Que ela tem Pra nos oferecer Isso é digno Vocês acham que Deus lá no céu Não olha e fala assim Nossa Que bom A minha filha Tá ali Tá alegre Tá motivada Eu acho que Deus Fica triste De olhar lá De cima Pra mim E ver que eu tô Borocochô E não quero mais Saber de nada É isso que eu falo Eu tenho que mostrar Pra Deus Essa vontade Porque ele me criou Eu sou criatura Feita a imagem E semelhança dele Então nós temos que ter Essa força aí Diariamente Mesmo Boa noite Amiga Rosenilda Já li Vamos lá As meninas Estão se conversando As meninas Tirando aí Matando a saudade Crochê da Manu Amiga Vou fazer Ai amiga De milagres Minha gente Olha o que ela Tá preparando Pra mim Amiga Vou fazer Uma peixada Com pirão Maravilhoso Que você Nunca mais Vai esquecer Ai meu Deus Manu Eu vou querer morar aí Ai Manu Eu vou querer morar aí Milagres Manu Não me faz isso Manu Te amo Minha amiga Cadê a minha amiga Rosiane Tá por aí Ai Ivone Ai como é boa Falar com você Ivone Eu te amo também Tati Boa noite Que bom Que bom Eu estava Estava tão desanimada Desanima não Tati Desanima não Meu amor Porque olha Logo tudo isso Vai passar Tá E eu vou te falar Até o desânimo Vai passar Porque a vida da gente É feita de fases A gente as vezes Está desanimada Mas também Até isso Vai passar Tá bom Acredite Até esse desânimo Vai passar Já já você vai acordar E vai dizer Não Espera aí Nada de desânimo Vamos lá É assim São fases Tá tudo bem Há tempo pra tudo Minha amiga Vanda Eu tinha uma amiga Da minha mãe Que foi embora Ó Com 105 anos Ela dizia Que onde ela estiver No meio das crianças Ela era criança Por isso viveu muito Mulher sábia Vocês estão vendo Que aquilo que eu falei Que idade é só um número É verdade Olha a Vanda falando aí Que essa mulher Com 105 anos Quando estava no meio De criança Se sentia uma criança Porque está tudo aqui É eu que vou envelhecer Se eu quiser aqui Se eu falar Ah meu Deus Tem uma vida Que não faz mais sentido Pra mim Não quero mais nada Dessa vida Mas não As doenças Começam a chegar Problema começa a aparecer Por quê? Porque a gente Manda pra dentro da gente O que é bom O que é positivo Não manda nada Que é negativo Porque é isso Que você vai atrair Tá? Depois não adianta Culpar ninguém Que é a gente mesmo Tá? Que atrai essas coisas Então muda isso Muda os pensamentos A Rosenida deu parabéns A Ana Freitas E esse frio Não E esse frio E a chuva Nos deixa meio pra baixo Ah tá É esse frio E a chuva Nos deixa meio pra baixo Mas vamos Nos animar Meu povo Gente eu sei Que o tempo O tempo chuvoso E com frio Principalmente Meu Deus do céu Gente Desanima mesmo Mas vamos Passando esse frio Já vamos Todo mundo Começar A se animar Tá? Rosenida Disse Manu Que delícia Essa peixada Manu Do céu Manu Pronto Já tô querendo ir Minha amiga Você não tem noção Né? Você não tem noção Porque eu já tô louca pra ir Já tô vendo passagem Já tá tudo certo Mas dá tudo certo Você vai ver Ai que legal Dessa vez Você não me escapa Ah Juscelia Boa noite Vamos ver Suas lives Obrigada Juscelia Tamara Eu já gosto Do friozinho Ai tá vendo gente Tem gosto pra tudo Aí né Cada pessoa Tem o seu gosto Ah Elane disse Vamos deixar Joinha Amigos Vamos A Ivone falou Mas parece que tem sempre algo Que puxa pra trás Amiga Foca No que tá te puxando Pra frente Não foca No que tá te puxando Pra trás Não O que tá te puxando Pra trás Você desliga Ó Corta Desliga A Cristina disse Meu sonho Era ter uma casa Era ter uma casa Deus me prometeu E cumpriu Me tirou de São Paulo E me presenteou Esse ano aqui Londrina No Paraná Sou completa Tenho um marido Dois filhos E um cachorro E agora Meu lá Proviso Ô Ô Cristina Parabéns Que Deus te abençoe Muito Muito mesmo Tá vendo gente É isso que a gente tem que fazer Às vezes Meus amores Às vezes A gente Quer sonhar Com coisas Que Sei lá Extraordinárias Demais E às vezes Os sonhos simples São aqueles Que vão te deixar Realmente feliz É tudo uma questão De ponto de vista Eu por exemplo Se estiver perto da praia Da feira e do rio Eu já vou estar realizada Eu não preciso de Empresas Grandiosas Pra quê? Pra deixar tudo? Porque a gente Não vai levar nada Então o que Que te faz feliz? Se é uma empresa Grande Que te faz feliz Então lute por isso Agora se te fazer feliz É morar Perto de uma feira Perto de uma praia De um rio É o mesmo O tamanho É o mesmo Da felicidade É o mesmo Ai que bom Manu Disse que um dia Mais são Não Ah Elane Ô Elane Vamos lá Junto comigo Amiga Pra gente ficar lá Na Manu Já pensou Tomar banho em milagres Naquelas praias lindas De milagre Francinete Cheguei atrasada Não amiga Ainda estou conversando Aqui Sandra Belas Artes Parabéns Com certeza Será uma ótima psicóloga Obrigada Obrigada Meus amores Eu que agradeço Vem sim Elane A Manu Está te chamando Elane Ó As meninas Estão conversando Entre elas É isso mesmo Na feitas Muitas mulheres Que conheço Estão doentes É por causa Do marido Infelizmente acontece muito Pois é Pois é Aí todo mundo Tem que fazer Uma análise Né De De como é A convivência De como é Essas questões Aí Tá Porque A Bíblia Diz Que Deus Odeia o divórcio Mas também Ninguém pode se sujeitar A viver Um relacionamento Tóxico Abusivo E Que te derruba Que te mata Tem que analisar bem Porque senão Você morre E as outras pessoas Ainda vão rir de você A Elane Disse Verdade amiga Lá na loja Verdade amiga Lá na loja É de manutenção De celulares Mas eu tenho Minha banquinha De crochê Lá Já ganhei Algumas clientes Nova Do crochê Através da loja Isso mesmo amiga A lojinha da Elane K12 é linda Minha gente Ó Ela falou Lá na lojinha Vendo crochê E natura Tá vendo A Tamara Disse Também tem uma lojinha Na minha garage Ai que legal Vendo produtos De limpeza Mas coloquei Uma arara Com meus crochêzinhos Aí Meninas guerreiras Gosto de ver assim Tá vendo Aí as meninas Estão conversando Entre elas A Wanda Diz que gosta De ouvir a live Que bom Ateliê Dona Chica Boa noite Chegando agora Na live Seja bem vinda Minha querida Domingas crochê Boa noite Amor Tamara Que legal A Elane faz mesmo Um vídeo Sotinda Para fazer vídeo A Tamara Tá falando aqui Deixa eu ver Que legal Ah tá Falando com a Elane A Kel Falou com a Domingas Faz amiga Vem se essa timidez Vamos ver se é a timidez Também A timidez Não paga boleto Não paga conta Paga nada A Sônia Deu boa noite Vilma Boa noite Sandra Elene Obrigada Sandra Ateliê Ju Eu falo um mantra Para mim Todas as vezes Que eu estou desanimada Eu posso Eu consigo Eu mereço Uhul Que mantra maravilhoso Eu posso Eu consigo Eu mereço Eu quero Eu mereço Eu posso Eu consigo Eu quero Eu mereço E bola pra frente Olha aí gente Lê aí Ateliê Ju Salles Obrigada amiga Pela contribuição Ah Elane Ia ser um sonho Você fazer uma live Com a Manu Junto comigo Tereza Boa noite Pai do Senhor Meu amor Perdi a live Não mulher Estou aqui ainda Ah Sandra Aconteceu comigo Tive que me posicionar Com relação ao meu antigo serviço Estava estafada Quando eu Quando Foi quando eu entrei de cabeça no crochê Você está vendo aqui o depoimento da Sandra Crochê Gente É aquilo que eu estou falando Se você não se posicionar Dentro de um relacionamento Abusivo Dentro de um De um emprego Que está te deixando doente É muita coisa gente Que deixa a gente doente Que a gente tem que se afastar Senão a gente acaba adoecendo emocionalmente Isso é muito sério meus amores Você adoece fisicamente e emocionalmente também Quando você Deixa Sabe Passar coisas E valores Que são inegociáveis E cadê os princípios Sabe Então assim ó O que é pra ser bom na nossa vida Gente É pra ser leve É pra ter paz É pra ser gostoso Não Não teve nada disso Tem alguma coisa errada Tá Então pensa nisso Reflete Rosenilda falou Edilene Lá em Alagoas Em Teotônio Vilela Também tem feira livre E praias Amiga Alagoas inteira É tudo lindo Eu amo Kel Crochê Suas lives são maravilhosas Suas palavras ensinam muito Parabéns Sua positividade Nos faz sentir muito bem Quando assisto suas lives Aprendo muito A pessoa que tá desanimada Se anima Que bom Kel Você é uma lindona também Gente Visita o canal da Kel Ela é uma queridona Sou apaixonada na Kel Oi Marinalva Batista Oi amiga Bem vinda Roberta Boa noite Tereza Eu tô muito feliz Porque pedi a Deus Uma encomenda E ele me deu Duas encomendas Oba A Vitor Gabriel Boa noite Primeira vez na live Sou de Formosa Goiás Minha mãe adora você Ai que lindo Um beijo pra sua mãe Querido Dê aí pra ela Tá Quando as pessoas Te conhecem Elas se sentem Mais seguras Não é verdade Quando as pessoas Não te conhecem Elas se sentem mais seguras Ela vai comprar Com mais segurança Porque ela te conhece E é por isso que eu falo Anuncia o teu negócio Fala pra pessoa Divulga o que você faz Por exemplo a Manu Ela já é uma pessoa Bastante conhecida No crochê As pessoas já tem Uma segurança Tem muita gente Que fala Não Mas aquilo que eu falei Pra as pessoas Às vezes dizer sim Pra gente Elas precisam confiar Na gente Conhecer a gente Então eu primeiro Tenho que aprender Todo o formato De como empreender Entender todo o formato De como empreender Não é preciso assim 100% no início A gente vai Começar Dar o primeiro passo É no caminho Que a gente entra Em crescimento É pelo caminho E lembre-se Na zona de conforto Você não está Em crescimento Ninguém Gente Que fica na zona De conforto Cresce Ninguém Se você quer ter sucesso Esteja desconfortável Com as suas ações Incomodada mesmo Fala Não Eu tenho que fazer Alguma coisa Igual o relato Aqui da nossa amiga Sandra O que ela falou Que ela se sentiu Desconfortável No trabalho E ela tomou a decisão Comece falando Com as suas amigas Com as suas vizinhas Compartilhe Nas suas redes sociais E diga Para as pessoas O que você Está vendendo Insista Isso vai fazer Toda a diferença No seu negócio Aí nós temos Cinco maneiras De vender Os nossos produtos Eu vou falar Dessas cinco maneiras Bem rapidinho aqui Para a live Não ficar muito longa Tá Mas o primeiro O primeiro passo A primeira maneira É fazendo Para nós mesmas Eu sempre falo Gente faz crochê Para você mesma Por exemplo Essa semana Eu fui para Tangará Com a bolsa Que eu fiz Ô Pedro Pedro Deixa eu ver Deixa eu ver se meu filho Ouve que está Vem cá filho Faz favor aqui Ó Eu fui para Tangará Da Serra Com uma bolsa Que eu mesma fiz As pessoas lá na loja É Elas ficaram vendo Me dá essa bolsa aí Meu filho De crochê Isso Obrigada Ó Todas as lojinhas Que eu Que eu entrei É uma bolsa Que eu fiz Pela Pela videoaula Do Marcelo Nunes Né Todas as lojinhas Que eu entrava Eu entrava Com essa bolsa Todo mundo Ficava olhando Falava assim Nossa Que linda Uma bolsa de crochê E tal Foi eu que fiz Foi eu que fiz Ah você faz Faz crochê Sim Faz crochê É assim que eu falo Para vocês Primeira coisa Começa a usar Aquilo que você faz É um colar É uma bolsa É um tapete Tudo Uma blusa O que você quiser De crochê Usa Mostra para as pessoas Que você usa Aquilo que você acredita Que você faz Usando Saindo Com aquele produto Tá gente Para as pessoas Visualizarem Tá Aí depois Nós temos outra maneira Aqui que é levar Os nossos produtos Para onde a gente for Lógico Que de forma pertinente Por exemplo Eu não vou levar Para o meu trabalho Lá para fazer Vocês falam Não Mas você vai no médico Vai em algum lugar Que você vai demorar Leva seu produto Leva seu crochê Sempre leve Sua Sua sacolinha Por quê? Porque você pode Fazer uma venda Ali de repente Então A outra é Postar nas redes sociais Todo dia Todo dia Todo dia Vai lá Para os status Do whatsapp E posta Todo dia Faz promoção E o boca a boca Além do boca a boca Você pode também Ligar Para as pessoas Oferecendo O seu trabalho Ô Pedro Gente Desculpa Que um ventiladorzinho Meu ali Saiu Do lugar Pedrinho Pedro É Oferecendo Para as pessoas Enviando condicional Amiga Estou com um jogo De banheiro lindo Aqui Vou mandar Para você ver Cara Eu vou falar Para vocês O ser humano É muito visual Ele às vezes Não quer comprar Mas se ele ver Ele vai comprar Gente Vai dar um jeito Vai comprar Então liga Bota numa malinha Manda Para a pessoa ver Com certeza Você vai fazer venda E também tem a venda show Que a gente fala Qual é a venda show A venda show É aquela que a gente faz Bazar Que a gente põe Na nossa garagem Que é o caso De algumas meninas Que falaram aqui Na live Feira Eventos E etc Vocês podem escolher Também Fazer venda show Que é dessa Dessa maneira aí A venda show Também é uma forma De você expor O seu trabalho E o melhor Do sucesso É construir Passo a passo E se orgulhar Quando você olhar Para trás Passo a passo Gente É aquilo que eu falo Joga um punhado De terra Todos os dias E logo terás Uma montanha Então isso aí Que eu falo Para vocês Outro passo importante Para quem está começando É ter o início perfeito O que é esse início perfeito Edilene Eu vou ensinar Alguns passos Para vocês aqui Sobre esse início perfeito Não espere Fazer cursos Treinamentos Depois Essas ações Vão acontecendo Então eu vou dar Alguns passos aí Para vocês terem Esse início perfeito Quero começar Meu negócio E agora Então vamos lá Vamos aprender Na prática aqui Primeira coisa Que você vai fazer É se posicionar Como crocheteira Então se você não se posicionar Como crocheteira As coisas Não vão acontecer E como é que isso começa Começa dentro Da minha casa Na minha relação Com os filhos Com o marido Essas coisas Então é conversar Senta Conversa Olha eu vou Viver do crochê Então eu quero A ajuda de vocês Então vamos lá Vamos dividir As tarefas Sei lá Vamos fazer combinados Combinado Não sai caro Então vamos fazer combinados Vamos ver o que dá Para a gente fazer Em que você pode me ajudar Meu filho Senta com o filho O que vocês podem fazer Então se posicionar Como crocheteira Falar Não eu quero fazer Esse negócio Dar certo Eu quero a ajuda de vocês Se posicione Comece lá Na sua casa E comece Imediatamente É para ontem Tá minha gente Não é para daqui Um mês não Daqui um mês Você deixou de ganhar dinheiro Já Você jogou dinheiro na mesa Não pode É para logo Imediatamente Entenda tudo Sobre esta técnica Se aperfeiçoa Você Como é isso É de ler Não eu vou Estudar mais sobre crochê Eu vou ler sobre isso Vou ver vídeo Vou treinar Vou ficar mole Esse negócio Para que? Para que você Se sinta segura Não tem nada mais gostoso No mundo Do que você vender uma peça Chegar para a pessoa Dizer assim Olha eu Olha aqui Eu ofereci assim para a pessoa E a pessoa dizer Nossa que lindo Quanto é Você fala É 40 reais Com toda assertividade do mundo Com toda segurança Com todo posicionamento De uma crocheteira De uma pessoa Que sabe do que está fazendo Porque sabe quanto custou Porque sabe o trabalho que deu Porque sabe as horas Que sentou a bunda lá No sofá para fazer Sabe Então é isso É chegar assim com assertividade E falar assim Olha é tanto Muito segura Que tem gente que tem medo Até de dar preço de produto Quanto é É 40 reais Mas eu posso fazer Não gente Assertividade Segurança No que você está fazendo E para isso Você precisa saber O que você está fazendo Então estuda tudo Sobre crochê Eu comprei Eu comprei vários cursos de crochê Gente Eu tenho vários cursos de crochê Que eu comprei E todos valeram muito a pena Porque eu aprendi muita coisa Então invistam nisso Invistam em vocês Por quê? Porque aí a gente passa A ter excelência no nosso negócio Ter excelência no nosso negócio É ter isso É saber o que eu estou fazendo Entender o processo Entender aquilo Entender o que está fazendo Cada vez que você estuda Sobre algo 10% você vai guardar Sempre Cada vez que você estuda Sobre algo Ó O terceiro passo é Faça primeiro Para você Por que eu estou falando isso? Gente Quando eu comecei Quando eu comecei Todos os negócios Da minha vida Que eu comecei Eu primeiro testei Para mim Eu acho isso aí Muito inteligente Tá? Você primeiro Você fazer para você Quando você faz Primeiro para você Que você lava Que você testa Ah, não desmanchou Ah, não Aí sim Você fica mais segura Para fazer Para os outros Então lava Bate na máquina Sabe? Passou no teste? Bora lá Ó Quarto Estude sobre técnicas de venda Gente Estudar sobre técnicas de venda Parece uma bobeira Mas não é Então estuda tudo sobre isso Estuda tudo sobre vendas Vai nos canais Vê tudo aí Dica de venda Tudo Agarra tudo isso Pega todas essas dicas E põe em prática E por último Tente realizar Esse último aqui Que eu acho mais importante Tente realizar Pelo menos Uma venda por semana Ai Adilene Mas não é fácil Não Não é fácil Ninguém falou que ia ser Não é fácil mesmo Mas pelo menos Pelo menos Faça uma venda por semana Como é que eu faço isso? É a minha ação A minha ação diária Todos os dias Eu vou Me levantar E vou Botar na minha cabeça Eu vou vender uma peça Nem que seja uma Por semana E vai correr atrás disso Começa a oferecer Começa a ligar Começa a postar Oferece pra vizinha Se você fizer essa venda O teu cérebro vai ficar Tão realizado Você vai se sentir Tão realizado Pra não conseguir É Pelo menos Uma venda por semana Você corre E move As tuas forças Pra você fazer essa venda Entenderam? Gente É assim Pelo menos Uma venda por semana Pra começar Tá, amores? Pra começar Depois a gente faz mais Então coloque esta meta De vender Uma peça por semana Coloque essa meta É Pra fazer essa venda acontecer Tá? E é a ação Tá, gente? É isso que eu falei É a ação A ação é a ponte Que vai levar você Até a execução Do resultado final Que é a venda Mas é eu agindo Porque se eu Me levantar E não fizer nada Durante aquela semana Pra essa venda Eu vou vender? Não, não vou Então é a minha ação Tá bom? Então haja Tome a decisão Agora mesmo De começar A executar Esse início perfeito Que eu falei pra vocês No começo Tá? E por último E não menos importante Que é uma coisa Que eu sempre falo Pra vocês Que é se organizar Gente Em todos os sentidos Empreender Exige organização Então tem que se organizar Tem que ter caderno Tem que ter planejamento Tem que ter meta Tem que ter objetivo Tem que ter sonho Tudo O que é que eu vou fazer Essa semana? Coloca tudo no papel Se organiza Tá? Organização Gente Comece o seu negócio Com a organização Tá? E depois Pra finalizar Aqui Vem a questão financeira Ai Edilene Mas e aí Eu não entendo nada disso Mas é a questão financeira Que vai alavancar Ou não O teu negócio Então você precisa Entender um pouquinho Tá? Meus amores Vocês precisam Pôr no caderno O que entra O que sai Os gastos Tudo isso Vocês tem que botar no papel Por quê? Vocês tem que começar A entender o processo Vocês tem que começar A ter uma visão Do que tá acontecendo Com o teu negócio Porque se você não fizer isso Não vai não Desanda tudo Porque aí você não sabe O que tá acontecendo Dentro daquilo ali Então Essa questão financeira Você tem que fazer Senão o seu negócio Não vai pra frente Tá? E outra coisa Quando você mexe Com essa parte De organização financeira Você se todo mundo mais sabe Você aprende muita coisa Tá bom? E tem certeza Que as coisas estão indo bem Aí o que vocês tem que fazer também Pegar a dica De quem já empreende E colocar em prática E muitas coisas Que a gente vai aprendendo No caminho Tá? Agora o que é decisivo? Vamos lá O que é decisivo Nesse crescimento? Independente Tá gente? Tem mais pilares aqui Que a gente vai falar Só um pouquinho Pra gente encerrar a nossa live Ó Pra atingir a excelência A gente Começa Cheia de sonhos Entusiasmo E agora E agora É a hora De entender Que esse negócio É o seu negócio Tá Então eu quero começar Meu negócio O que é que eu faço? Ação Ação diária Todos os dias Caderno, cartaz Uma venda por semana Pra começar Eu tô dando essas dicas Gente Pra quem tá querendo começar Tá? Começa querendo fazer Pelo menos Uma venda por semana Determine Onde você quer chegar É você Se você quer ter sucesso Na zona de conforto Você não vai ter Tá bom? Você não vai estar Em crescimento Se coloque Numa posição desconfortável De dizer Não Eu tenho um dom Eu sei fazer E eu quero ganhar dinheiro Com isso Tá bom? Coloque metas Audaciosas aí Mas Que tem que ser Metas Possíveis Tá gente? Não vai colocar Meta aí Impossível não Tá bom? E atue diariamente Naquilo que você escolher Então vamos lá Só pra reforçar Gente ó Administrar o tempo Que é a organização Administração financeira Entender o teu negócio E controle emocional E talvez esse Último aqui Seja o mais importante Ó Controle emocional Porque é a mente Que vai levar você Ao topo desse negócio É a sua mente Se você disser Pra você mesmo Eu não consigo Você não vai conseguir Mesmo não Se você começar A mandar pro teu cérebro Que você não é capaz Você não vai ser capaz Mesmo não Então a mente Ó Controle emocional A mente é o que vai Levar você Ao topo Por isso que eu gosto Muito dessa coisa Da mente Gente Gosto mesmo Porque eu acho Que tudo tá Na nossa mente O ânimo O desânimo A gente vai Sabe Nos alimentando aí Se for coisa boa Você vai levantar Se for coisa ruim Você vai Você vai caindo Ó Tem uma pesquisa aqui Que eu vou ler pra vocês Que eu achei super interessante Que diz assim ó 85% das pessoas De sucesso Atingem sucesso Simplesmente Porque pensam positivo Olha que coisa Gente Isso não é dados Da Edilene não Tá gente Isso aqui é comprovado Porque elas atuam E ocupam A sua mente Com coisas Boas E aí 15% Das pessoas De sucesso Atingem o sucesso Pelo conhecimento Então amores Vamos agregar Vamos agregar Essa questão Da mente De pensamento Positivo De me levantar De querer fazer E vamos agregar O conhecimento Porque aí A gente atinge 5% Olha que lindo 85% É Pensamento Positivo Motivação Pensamentos De coisas boas De que vai dar certo E 15% De conhecimento Então vamos Vamos juntar Esses dois aí Vamos empreender Vamos fazer O nosso negócio Dar certo Tá vendo Se a gente agregar Isso aí A gente vai longe A gente tem Gente que tem A mente positiva A gente tem que tentar Não é fácil É aquilo que eu falei Pra vocês Às vezes nós viemos De uma família De uma criação A gente foi educada Pra trabalhar Pra alguém Tudo Tá tudo bem Não tem problema Mas às vezes Tem situações E tem vivências Que a gente precisa Ser independente Amores Ser independente É você Ter o seu próprio negócio Dá certo Tá bom Tá bom Vamos lá Eu tenho uma coisa Aqui pra ler Pra vocês Rapidinho Pra gente Serrar Ó Eu peguei Um textinho Aqui Bem rapidinho Aqui Da Grace É Esqueci agora O sobrenome dela Mas ela é Ela é muito sábia Ela fala assim Ó Serão muitos desafios No caminho Vai dar medo Frio na barriga Todos os sintomas Que a gente já sabe Porque eu já passei por isso Mas vai valer a pena Enfrentar cada um Destes medos Atue Com a sua mente positiva Aprenda a controlar Suas emoções Quando a gente entende Que somos responsáveis Pelo nosso negócio Uma das coisas Que a gente tem que praticar É se auto empoderar Todos os dias Colocar pra dentro de você Frases Que nos traga motivação Igual a amiga colocou Eu quero Eu posso Eu consigo Tá vendo Então manda todos os dias Essas frases Escolha uma Escolha uma frase dessa E repita Sabe Todos os dias Diariamente Quantas vezes For necessário Até que a sua mente Entenda O quanto você é grandiosa A mente É um canal Do nosso corpo E ela tem um processo Que ela vai Faz exatamente Com que você entenda Então você vai precisar Estar É Deixa eu ver aqui Rapidinho aqui Ela tem Ela tem Um processo Ela faz exatamente Com que você entenda Tá vendo Ela Isso quer dizer assim Que quando você manda Pro teu cérebro Que você pode Que você consegue Que você vai Vai bloqueando esses medos A mente A sua mente vai entender Que é assim Que é pra ser É por isso que eu falo pra vocês Se vocês mandarem Ah eu não posso Não consigo É isso também Que vai acontecer Ó Então provavelmente A nossa mente Porque a nossa mente Às vezes Ela nos sabota também Ela vai começar a falar Ah não vai dar certo Desiste disso Isso não é pra você Você não precisa disso Larga a mão disso Às vezes a gente A gente não se pega Vai vender seus tapetes Vai vender seus tapetes Nem que seja Um por semana Tá Ó Aprenda a dominar Sua mente Olha que forte isso Gente Aprenda a dominar Sua mente Ou ela vai te dominar Eu tenho medo Eu tenho medo dessas coisas E é por isso que eu passo Esse conhecimento aqui Pra vocês Tá Porque Não é que nem diz O Paulo Vieira Aquilo que a gente não faz Não faz Porque ainda não sabe Mas a partir do momento Que a gente aprende E sabe fazer Aí a gente não vive mais aquilo A gente vai pra frente Tá Tudo é uma questão De sabedoria E de verdades A gente conhece Ninguém vai se inspirar Numa pessoa Que anda se arrastando Me diga Você vai olhar pra uma pessoa Que tá se arrastando Que é negativa Que você chega perto A pessoa tá reclamando Que a pessoa tá ali Ai, Deus me livre a vida Não sei o que Essa pessoa vai te inspirar? Não vai, gente Então comece a planejar Seu negócio Deixa ele nascer Dentro de você Tá bom? Ai, Edilene Mas a minha vida É muito corrida A minha vida É muito complicada Eu não vou conseguir Não tenho tempo Faz uma agenda semanal Igual eu falei Faz uma agenda Analisa nessa semana Dentro da tua agenda Quais são os dias Os momentos Os horários Que você vai ter um tempinho Administra isso Organiza cada horário Do seu dia Você vai ver Que vai aproveitar Muito do seu tempo Comece administrando Um real E logo Saberá Administrar Muito mais Busque o conhecimento Aquilo que eu falei Pensamento positivo Controlar as emoções Os pensamentos O que a gente O que a gente manda Dentro da gente E depois o conhecimento Agrega tudo isso Busque excelência Mas Mais que isso Haja Levante Senão você Nada vai acontecer Nada No teu caminho Existe muitas pessoas Olha Grava isso Que eu vou falar Agora No teu caminho Existem muitas pessoas Esperando Um produto E uma oportunidade Olha um monte De gente Esperando por vocês Meus amores Tá bom Então vamos encerrar Nossa live Mas antes De encerrar a live Eu quero Dar um recadinho Para vocês Tá Então segura Só mais um pouquinho Aí Que eu já vou Dar o recado E esse recado É muito importante E Holanda Disse que A meu amor A bolsa É linda Eu saí com ela Essa semana Toda orgulhosa De mim Linda a bolsa Como todos os Outros trabalhos Que você faz Obrigada amiga Maria Santos Diz Estou crochetando E escutando Mas é verdade Se posicionar É muito importante E eu estou fazendo Isso ultimamente E dá super certo Para resolver Certas coisas Sim amiga Eu tenho uma amiga Psicóloga Olha Eu já Já não gosto Né E ainda tem As amigas Que botam fogo Na gente Que ela fala Adilene É Por quanto Quando que você Passou por coisas Ruins na vida E não se posicionou E aí eu fui Para analisar E pensar Poxa vida A gente passa Por tanta coisa Ruins E não se posiciona Credo Que que é isso Vamos acordar Amores Para a vida A Tamara Falou Eu posto No zap No meu insta E falo Para todo mundo Que faz crochê Eba Eu sou Tímida Para vídeo Não amiga Por que você É tímida Para vídeo Começa Fazendo vídeo Mostrando Suas peças Você não Precisa se mostrar Só põe Assim os tapetinhos As coisinhas Que você faz Em cima De uma cama De uma mesa E fala Fala Olha gente Estou fazendo aqui Essas peças Essa semana E vai postar Aí na outra semana Olha a minha produção Dessa semana Fiz isso 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 Aí na outra Você vai mostrando Daqui a pouco Você está falando É assim Porque se vocês Olharem o meu Primeiro vídeo Aqui no canal Lá em 2009 Misericórdia Ai Jesus É assim mesmo As meninas Estão falando Entre elas Linda bolsa Amiga Sim Elane Eu lembro Quando você fez Essa bolsa A Yolanda Perguntou Se eu vou fazer O passo a passo Dessa bolsa Não amiga Eu fiz pelo canal Do Marcelo Nunes Tá É só você procurar No Youtube Marcelo Nunes Que tem lá Ai Rosinina Só você mesmo A Rosinina Falou Estou tão ligada Na live Que já errei O crochê Duas vezes Ai amor Da minha vida Te amo Nem gosto De ficar perto De pessoas assim Nem de ouvir Isso mesmo amiga Pessoas que não é Ao contrário da gente Nem é bom A Elane Disseram suas dicas Amiga Você arrasa Obrigada amiga Você também Rosinina Já vou fazer Para mim Esse modelo De bolsa Eu amo Roberta Fernanda Eu tenho 5 filhos Para a gente Que a sua semana Nas últimas lives Eu acho Eu acho que foi Desde a última live Que eu fiz Que foi sábado Que esse grupo Estava disponível Na bio Do meu Instagram Ele estava lá Aberto Para quem quisesse Entrar Estava lá E ai o que que eu vi Que entraram Algumas pessoas lá Tá bom Esse grupo Esse grupo Que eu formei Eu vou dar Um treinamento Gratuito Para essas pessoas Que conseguiram entrar lá Agora ele já foi fechado Porque ficou muito tempo aberto Então Quem entrou Já entrou Agora já foi fechado O link já foi tirado E agora essas pessoas Vão receber esse treinamento Então meninas Que Entraram no grupo Do Telegram Segunda-feira Eu já vou soltar O primeiro link O primeiro vídeo Sobre Treina É Sobre É Tensão Do ponto de crochê Mais Alinhamento Tá Então vocês vão receber Esse curso Gratuito São Acho que Seis aulas Que vai estar lá Eu vou colocar o link Lá dentro E vocês vão conseguir Clicar lá Entrar E fazer o treinamento E todas essas meninas Que estão lá Vai estar dentro De um grupo Do WhatsApp Porque vocês vão ter Que me mandar Amostras Vai ter muita Gente Vai ter gente Ai de lendo Não gente Por quê? Porque precisa ter A amostra Pra gente ver Se a gente vai Melhorar o nosso Alinhamento Nos nossos pontos E atenção Que eu creio Que quem entrou Neste grupo Foi porque tinha Essa dificuldade De alinhar os pontos E de Da atenção nos pontos Então as meninas Vocês vão começar A receber o treinamento A partir de segunda-feira Todos os dias Eu vou soltar Uma aula Essas aulas Já estão Todas gravadas Deu um trabalhão Então valoriza aí Meus amores Porque deu um trabalho Pra mim E tá tudo pronto Deixa eu pegar ali Pra vocês verem Mais ou menos Aqui As amostrinhas Que vão estar Todas lá dentro Deixa eu Mostrar Amores Pra vocês Aí a gente Aí a gente vai aprender Por que Emborca Por que Embabada Olha que coisa Mais Tá vendo Aí a gente vai Fazer um círculo Perfeito Vocês vão aprender Um círculo Perfeito Sem emendas Sem nada Não aparece nada Tá vendo Vocês vão aprender Também E todas as amostrinhas Que a gente vai entender O por que Que o nosso Tapete fica um torto Por que que acontece Um monte de coisa Então são aulas Exclusivas Que vai Só vai estar disponível Pra quem entrou Lá no grupo Do Telegram Tá bom O grupo ficou Quase dois meses Aberto lá Eu não sei direitinho Mas se não for dois meses Mas foi um mês e pouco Lá Quase Quase dois meses E vocês vão ter Eu tenho certeza Que vocês vão ter Muito resultado E a gente vai Compartilhar Nossas amostras Pra gente ter Mais segurança Na hora de crochetar Então segunda-feira Eu vou estar presente Lá no Instagram No Telegram Conversando com vocês Amores Olha que legal Tá bom Meus amores Então é isso Eu espero que vocês Fiquem todos bem Com a graça de Deus Natalice Ser feliz É estar de bem Com a vida E tudo de bom É por isso Que eu sou Mega feliz E viajando Pelo Brasil Ai que linda A Patrícia Oba Patrícia Você tá lá dentro Do grupo Patrícia Curoda Cristina Cristina Não é o mesmo Não é o mesmo No curso outro. E é justamente esse treinamento aqui, ó, que eu vou dar pras meninas, que vocês vão ter esse alinhamento perfeito. Vocês precisam entender, tem muitas regras, muitas teoriasinhas que às vezes a gente acha que é bobeira, mas faz toda a diferença. E é justamente aí, Cristina, que mora às vezes um problema. Às vezes o seu trabalho tá ficando assim por causa do alinhamento de ponto, gente. É só isso. Se melhorar isso, o seu tapete não fica mais torto. Ó, as meninas, oba, estou. Que bom, Patrícia. É cedo, toma mais uma aguinha. Ai, Márcia, tu sabe que eu vou te visitar também, né, Márcia? Você sabe, né? Ai, senhor, quando eu me aposentar, que falta pouquinho, eu vou viajar pro Brasil inteiro conhecer vocês. Se Deus permitir, me der saúde, eba, eu quero ir, gente. Ó, a Rose disse, eu, eba. Deu uma caidinha ali, vamos ver. Ivone, ô, eu estou lá, oba. Que bom, então, recado dado. Eu quero reforçar aqui pra vocês, que as meninas não desanimem por circunstâncias nenhuma. Tudo são fases na nossa vida, e tudo passa. Tudo, tá? Não se prendam ao momento atual. Se você está passando por alguma coisa, por alguma diversidade, algum problema, às vezes, problema financeiro, às vezes, problema familiar, às vezes, problema de relacionamento, às vezes, problema no trabalho, às vezes, problema... Gente, vai sempre existir, vai sempre existir. mas aí, eu quero dizer pra vocês que todos eles são fases. Gente, eu sempre falo, os problemas, as adversidades, eles não vêm... Podem olhar, vamos lá, vamos falar uma coisa rapidinho aqui antes de eu encerrar. Podem observar, toda vez que você passa por um perrengue, lá na frente, já acontece uma coisa boa, é ou não é? Tudo vem pra nos ensinar, gente, tudo é lição. Vamos começar a olhar pra circunstância, a olhar pra o que nos acontece, pra o que chega pra gente, com o olhar seletivo. O que é ter esse olhar? O que chega na minha vida, eu olho e falo, ei, isso aqui vai me ensinar alguma coisa? Isso aqui vai me acrescentar alguma coisa? Então, pega como lição, pega como aprendizado, tá? Tudo que chega na nossa vida vem por algum motivo, gente. Alguma coisa, tem por trás, ou é aprendizado, sabe? Ou é lições que a gente vai tirar e logo a gente chega num outro nível, porque a gente cresce, gente, com os problemas. Eu já falei num vídeo meu que eu tenho no canal, que é sobre dores, até as dores nos fazem crescer. A gente, no primeiro momento, a gente não entende, nunca não aceita, mas tudo isso é aprendizado, tudo isso vem pra nos ensinar, vem pra nos amadurecer, porque senão a gente vai ficando estagnados. As coisas vêm pra gente amadurecer, pra gente crescer. Tem um monte de gente nesse mundo, tem milhões de pessoas nesse mundo esperando a tua ajuda. Às vezes você passa por um perrengue num determinado, numa determinada área da tua vida que você fala, meu Jesus do céu, eu vou morrer. Mas não vai, porque Deus não dá pra ninguém uma carga maior que ela possa suportar. E aí, o que acontece depois? Você vai pegar aquele problema que você passou lá atrás, é um filho, alguma coisa, e você vai ter pessoas te esperando pra você aconselhar, pra você ensinar, pra você ajudar. E aí, quando você estiver lá ajudando aquelas pessoas, você vai olhar pra trás e vai falar, olha aqui, eu passei por isso. vocês entenderam que tudo é uma fase, que nada é, olha, nada é para sempre, gente. Tudo é provisório e passageiro e nada nem ninguém é nosso. Nada e nem ninguém. Tudo que eu tenho é de Deus. Tudo, meus filhos, meus negócios, minhas coisas, tudo é dele. Então, nada nem ninguém é nosso. A gente sofre menos. A vida vai mais leve, sabe? E quando acontecer coisa na sua vida, tipo, alguma coisa ruim, sei lá, é, fala assim pra Deus, eu sei que tem alguma coisa melhor lá na frente me esperando. Então, descansa e confia em Deus, tá? Vamos lá, eu preciso, eu preciso, meu ponto não fica alinhado. Com essas aulas eu vou ficar blindada no crochê. Ah, vai mesmo. Edilene, como uma criatura consegue fazer um degradê, e comer um triângulo. Verdade, amiga, você comeu um triângulo lá, né? Como que... Eu quero entender, Cristina, como é que tu conseguiu que esses pontos dessem tudo certinho, menina? Tem hora que eu fico me perguntando, eu falo, meu Deus do céu, você tá vendo? Eu acho que tava com fome. Cristina, Cristina, a Márcia, ela disse que acha que você tava com fome, amiga. Ai, ai, ai. Cristina, essa pergunta é pra mim ou é pra Márcia? Você perguntou aí, faz coração para o print, vamos lá. quem for tirar uma fotinha de print, tira aí. Pronto. É, Yolanda, eu não sei como funciona o celular, por isso eu não estou neste grupo. Ai, amiga, que pena. Márcia falou, cada tropeço leva a gente mais esperta pra frente. sim, é isso aí. Coraçãozinho pra você também, Karine, Patrícia, Curoda. Pra mim, você perguntou, seu marido crocheta também? Não, eu não tenho mais marido. Pronto, gente, vocês, talvez, precisassem saber também. Eu não tenho mais marido, eu estou solteira. Mas é assim mesmo, vamos lá. Cristina Queiroz. Respondi a sua pergunta, amiga. Pronto. Amigas, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de mais um dia aí de aprendizado. Eu espero que Deus me dê muita saúde pra gente estar juntas novamente. Eu não vou falar pra vocês dia certinho, porque é aquilo, né, gente? Eu sou professora e segunda-feira a gente já começa as aulas. Aliás, nós não começamos ainda com aluno, mas nós todos já fomos convocados pra se fazer presente na escola e nós temos que estar lá todos os dias a partir de segunda-feira. Dia 23 eu volto com aluno, então a minha vida ela dá umas corridinhas e aí, mas sempre que eu puder, eu vou estar aqui trazendo pra vocês conhecimento. Aí tem um tapete que todo mundo me pedia pra eu gravar ele, que eu tinha era um marrom com laranja, que ele ainda não tá no canal, todo mundo ama ele. Até hoje eu recebo pedidos das meninas falando, Edilene, ensina pra gente, ensina pra gente. Eu tô gravando a videoaula dele, olha que legal, presente pra vocês aí. Tá? Não vou dizer data, porque eu tô gravando ainda e também tem as gravações do minicurso que eu tô dando, né, pras meninas que entraram no Telegram. Então eu preciso de tempo, então eu vou estar me dividindo entre as aulas que falta pro minicurso e pra esse tapete maravilhoso que vocês vão amar. Eu já comecei outro pra ver se tá tudo certinho, se não tá faltando nada pra me interar de todos os pontos e vai dar tudo certo e eu vou gravar a videoaula pra vocês ganharem dinheiro, tá bom, meus amores? Ó, beijo, cadê? Ah, Cristina, Edilene tá na pista, tô na pista, gente. Linda e divina, tô na pista, tá aí, tá vendo? Ai, obrigada pelo carinho, amores, vocês são demais. Boa noite, que Deus abençoe, que dê tudo certo na vida de vocês, continue, levante a cabeça, não deixe que nada pare vocês, não deixe que nada e nem ninguém, sabe, desmereça o seu valor, você é muito importante, você é especial, você tem, é, um plano e um projeto nessa vida que tem que ser cumprido e não é ninguém que vai cumprir pra você, é você. Então, acorda, vamos levantar a cabeça, vamos ser felizes, que é isso que importa, tá? Hoje foi sábado com graça, obrigada, amiga Márcia, te amo, obrigada, Kel, boa noite, Holanda, boa noite, Cristina, Rosenilda, amém pra todo mundo, beijo, agora eu vou levantar aqui pra desligar, vamos ver se eu consigo, ai, que legal, peraí, deixa eu ir lá, gente, que lindas, amores, eu vou, olha eu aqui, deixa eu ver, aqui, ai, cadê? Eu sempre apanho aqui, ó, aqui, isso, ai, agora aqui.